Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT e antes de qualquer coisa não deixe de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, no arroba EuLeioLGBT pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre um livro muito legal que é um livro da coleção Islam focado na comunidade LGBTQIA+. Islam são poesias escritas para serem declamadas e tem os eventos que a galera vai lá e disputa e fala e declama e tem uma pegada muito social, muito política, muito política e isso é o que me impressionou mais quando eu fui assistir alguns islãs algumas batalhas de islãs. São muitos poetas, a sua maioria assim, da periferia que conseguem através dessa poesia se colocar e se posicionar e fazer refletir. É uma leitura muito rápida e no caso desse livro aqui são algumas poesias de alguns artistas, claro, na sua forma escrita mas que na verdade devem ser encarados como algo, como uma poesia para ser falada, declamada. Então eu vou falar para vocês agora algumas poesias, alguns trechos de algumas poesias que me chamaram muita atenção. Olha só. Poesia do Warley Noah Você, você e você que me olha torto Você tem vontade de dar um tiro na minha cabeça e me ver morto? Se sim, se não, se responda e enxerga a responsa Quando você me olha torto, eu sinto que você quer me matar Por isso, cuidado, muito cuidado, eu sei revidar Você que me olha torto, eu quero entortar você Te fuzilar no agino, falar, ver você se fuder Pisar em cima de você, te ler como você me lê Virar o jogo, me fazer de louco, de louca Me fazer de ser eu Bichas, ouçam Nós somos nosso próprio Deus Nossa própria deusa Precisamos disso, ter certeza E entre nós estabelecer paz Paz entre nós Guerra aos fascistas no poder Não podemos ceder, não vamos retroceder Vamos quebrar tudo, vamos marchar unidas Vamos construir uma ditadura gaysista Poesia de Bourdieu Eu revisto e me visto do que eu sou Eu não vim para esse mundo para me esconder em armário Para agradar otário, conservador Eu vim para pintar, para distribuir cor E meu arco-íris vai brilhar enquanto eu estiver de pé Enquanto eu respirar Eu sempre vou chegar te mandando a minha letra Prazer, Adrian, sapatão preta Nesse exato momento escorreu uma lágrima no rosto daquela mulher Que esperava por ele naquela calçada O moço morreu porque estava no lugar errado na hora errada No país errado, no mundo errado Morreu de graça Morreu porque reconheceram seu rosto Morreu como muitos garotos O menino morreu por coisa pouca Mataram um moço Quando descobriram que na verdade Ele era uma moça Gente, essa é a dica de hoje A coleção Islã é incrível Para quem nunca foi num Islã Vá, para quem nunca leu Islã Leia Isso aqui é um retrato de uma galera Da periferia Uma galera que está colocando a voz Uma galera em muita Em grande parte negra E eu acho que eu Cis, gay, branco da zona sul Eu tenho que mais é ficar quietinho E escutar e aprender e trocar É muito, muito legal Esse livro aqui tem poemas de Brad Walrond Dos Estados Unidos Ingrid Martins De São Paulo Bicha Poética Do Ceará Varley Noa De São Paulo Borblui Do Pará Caru De São Paulo Mamba Negro De São Paulo Catrina De São Paulo Joe Maca De Minas Gerais E Letícia Brito Do Rio de Janeiro Então, essa é a minha dica de hoje Coleção Islã LGBTQIA+. A gente vai ficando por aqui E claro Que eu vejo vocês No próximo vídeo Tá bom? Beijo!